O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, advertiu nesta quarta-feira para uma evolução dramática da pandemia da covid-19 na capital russa e decretou a vacinação obrigatória de todos os empregados do setor de serviços. Esta decisão é uma das mais importantes no mundo em termos de tamanho da população envolvida. As autoridades sanitárias de Moscou relataram um aumento constante de novos casos da covid-19 nas últimas semanas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 5.782 novos casos e 75 mortes por covid-19 na cidade. São assim obrigados a se vacinar, entre outros, o pessoal dos transportes, comércio, restaurantes, espaços culturais, salões de beleza, saúde e educação, além de bancos. As autoridades não especificaram o número de pessoas envolvidas entre os 20 milhões de habitantes de Moscou e sua região. Este é o epicentro da atual onda da epidemia que assola a Rússia, o sexto país com mais infecções no mundo. Até agora, apenas 19 milhões de russos, menos de 13% da população, receberam pelo menos uma dose do imunizante. A contagem é feita pelo site Gogov, que reúne dados das regiões e da imprensa local na ausência de uma estatística nacional oficial. Segundo uma pesquisa realizada em abril passado pelo Instituto Independente Levada, mais de 60% dos russos não querem se vacinar.